Hoje vamos de finalização atualizada e essa finalização, gente, dura assim, horror. De pegar o creme, eu peguei essa quantidade, é bastante creme? Um pouco, mas o meu cabelo suga. Vou fazer isso no cabelo todo, só segura aqui. E agora a gente vai quebrar esse durinho aqui, amassar o cabelo. Agora fiquem aí com as cenas do The After desse cabelo. Tchau. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos de finalização atualizada e essa finalização, gente, dura assim, horrores. Vou dar várias dicas pra vocês. Dica? Foi ótimo isso, né? Vou dar várias dicas pra vocês de como fazer uma boa finalização, uma excelente finalização e que ela dure muito tempo e de quebra atualizar pra vocês aí a minha finalização, que estou usando muito no momento. E agora, depois que eu cortei as pontinhas do cabelo. Não mudou muita coisa não por causa dessas pontas não, não é, Gessa? Mas enfim, vamos lá. Vocês pediram muito pra atualizar vocês na minha finalização, então, simbora. Ah, se você gosta muito desse tipo de vídeo, já deixa aquele like maravilhoso pra mim aqui embaixo, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito. Tá esperando o quê? Vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E me acompanha também em todas as redes sociais, Jéssica Amoela Oficial. TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, enfim, tudo Jéssica Amoela Oficial. Me segue lá que a gente fica mais juntinho, coladinho. Tem várias outras dicas por lá também, então me segue nessas redes. Agora sim, tudo pronto? Vamos embora pro vídeo. Pra começar a minha rotina, deixa eu falar pra vocês como que eu lavei o meu cabelo, porque é uma etapa muito importante também. Faz toda a diferença na sua finalização, hidrate bem o seu cabelo também. Tenha uma rotina de cronograma capilar. Pelo menos faz uma hidratação uma vez na semana, tá? Uma semana você faz hidratação, na outra nutrição, na outra reconstrução. Já fez um cronograma capilar aí. E o que foi que eu usei pra lavar o meu cabelo hoje? Usei esse shampoo aqui de Elceve que eu estou testando, que é lançamento. Que é a linha Pure e Alurônico. Ele tem sulfato na fórmula. Eu usei ele porque a última vez que eu finalizei o meu cabelo, e depois eu usei alguns produtos que não eram liberados. Então, já que eu ia fazer uma rotina de shampoo e condicionador liberados, eu precisava remover o que é que tinha de resíduo no meu cabelo. Deu pra entender? Às vezes vocês têm alguns problemas, assim, com algumas finalizações ou alguns produtos, porque vocês não removem esses resíduos, sabe? De outros produtos aí que não são liberados. Então, usa um shampoo com sulfato pra remover tudo isso e depois começar a sua rotina de liberados, tá? Então, na minha rotina de liberados, shampoo e condicionador, eu usei essa dupla aqui, que é o shampoo Magic Wash. E o condicionador Magic Help, que é maravilhoso, gente. Esse shampoo aqui é super mega hidratante. É totalmente liberado. E o condicionador, ele é anti-ressecamento. Também parece uma máscara no cabelo. Então, assim, junção perfeita. Amo esses dois. E foi o que eu usei hoje. E aí, meu cabelo está como agora? Bem úmido, ó. Eu gosto de finalizar ele dessa forma. Eu não gosto pingando muito, porque eu acho que dilui bastante o creme, né? O produto que eu vou usar. Então, eu gosto ele assim, meio tempo. Aí, eu começo o quê? Fazendo a repartição. Pra fazer essa repartição aqui, eu uso as minhas unhas. Então, eu vou assim, na garrinha. Se você não tiver unha grande, pega um pente, alguma coisa. A unha ajuda muito, porque facilita, né? É mais rápido, mais prático pra você fazer isso. Eu junto elas duas aqui atrás, os dedos. E vou, ó, separando aqui. Pronto, já peguei esse topo. Esse topo é a parte mais importante do cabelo. Por quê? É a parte que fica em destaque, sabe? Então, capricha. Sempre separa ela pra você fazer assim, por último. E faz bem caprichado. Porque é aquela parte que fica jogada por cima do cabelo, entendeu? Então, faz toda a diferença. Se você caprichar, dá atenção nesse topo aqui. E agora, o que é que eu tô fazendo de diferente? Vou dividir essa parte aqui do meu cabelo toda. Eu não tô mais fazendo. Antigamente, eu só dividia e pegava essas duas mechas aqui, lembra? E agora, não. Eu tô fazendo dessa forma. Eu vou dividir aqui, ó. Na altura da orelha, eu vou pegar essa faixa toda. Vou daqui, ó. Vou de novo pegando com os dedos, com a unha aqui. Colo uma na outra, ó. Toco, eu sinto que eu já marquei a divisão. Não precisa ficar 100% perfeito, não, tá, gente? É só dividir aí pra pegar essa parte aqui do cabelo. Não precisa ficar perfeição. E outra dica, né? Pra quem sempre pergunta, Ah, como é que eu faço pro meu cabelo não ficar com divisão depois que eu finalizar, né? Na hora que ele secar. É fazendo isso, gente. Dividindo o seu cabelo em várias mechas, tá? Pra não ter divisão, tem que fazer divisão. E aí, depois que eu faço essa divisão aqui, ó. Dessa parte, eu enrolo. Essa parte eu vou dividir de novo, tá? Mas só depois. Eu vou enrolar ela aqui e guardar. Pronto. Aí fiquei com essa mechinha aqui embaixo. E é agora que eu começo a aplicar o creme. De creme, o que eu tô usando aqui, vou indicar três pra vocês que estão sendo os meus queridinhos. Primeiro, definição intensa da seda. O seda boom, gente. Tô apaixona por esse creme. Ele dura muito de dieta. Ele segura muito o cabelo. É maravilhoso. E tem esses dois aqui de Soul Power. Que, assim, são os meus queridinhos da vida. Que é o Curl Style Cream. Que é, assim, o basicão de entrada de Soul Power. Que eu sempre falo pra vocês. Totalmente liberado. É um creme ultra concentrado. E é um creme que trata o cabelo. Então ele também tem proteção térmica. Então é super importante se você for usar secador. E tem esse creme também, bomb. Que também é um dos meus queridinhos. Que foi relançamento, né? Eles reformularam a fórmula dele. Reformulou a fórmula. Foi outra. A fórmula dele tá nova, né? Ele continua com produção térmica. É um creme que estimula os cachos. Então se você tem problema com definição. Investe nesse creme aqui. Que por ser indicado pra transição capilar. Ele tem essa concentração aí na fórmula dele. Que ajuda a definição dos cachos. Então esse é bem legal. Também é super concentrado. Cheio de vitamina. Também ajuda no crescimento capilar. Enfim, é um creme que trata o cabelo. Eu estou olhando aqui pros produtos. E tô pensando o que é que eu vou usar. Eu sempre uso o Soul Power, né? Então hoje pra diferenciar eu vou usar esse aqui da Seda. Que eu também sou apaixonada. Esse aqui é livre de Petrolatos, Parabéns, Silicone e Óleo Mineral, tá? Vou pegar uma quantidade aqui dele. Outra coisa. Seja generosa, minha amiga. E não tenha preguiça nem medo de usar o produto, tá? Conheça o seu cabelo. Vá deixando. Eu peguei essa quantidade aqui. E vou ver se o meu cabelo vai... Ele suga tudo o meu cabelo, entendeu? Então por isso que eu passo bastante creme. Sempre começa aqui, ó, perto da raiz. E vou descendo. Porque eu quero que baixe um pouquinho aqui o frizz dessa raiz. Vou passando aqui. Eu já senti que o meu cabelo sugou o produto. E tá faltando creme aqui, ó. Da metade pra baixo. Vê a quantidade que eu passei. E ainda tá faltando. Eu tô sentindo. Eu vou, pego mais um pouquinho de creme, ó. Essa quantidade aqui. Agora sim eu tô sentindo que o meu cabelo está com o produto todo. Isso aqui faz toda a diferença. E eu continuo espalhando, tá? Isso aqui faz toda a diferença pra que o meu cacho dure vários day afters. Principalmente essa parte aqui de baixo. Por quê? Eu durmo com o meu cabelo assim, ó. Jogado por cima do travesseiro. Então se eu não caprichar nessa parte aqui, dessa mecha aqui atrás. Meu amor, não vai durar nada. No primeiro day after vai tá tudo assanhado ou feioso. Então tem que caprichar. Peguei mais um pouquinho aqui de creme. Que eu senti que esse lado aqui, ó. Tá faltando mais um pouco. Pronto. Apliquei tudo certinho. Agora eu vou vir com uma escova. Essa escova aqui que eu tô usando. Cachos vibrantes. Da Rica. Tô apaixonada por essa escova. É tipo a escova polvo deles aqui, ó. Só que ela é bem diferente da escova polvo tradicional, né? Ela é bem abertinha. Gente, eu tô amando a finalização com ela. A fitagem com ela tá perfeita. Aí pra não deixar com divisão aqui atrás. Porque às vezes fica um buraco assim no meio do cabelo, né? Eu venho assim, ó. Por trás com a escova. Aí vou lá. Dá uma desembaraçada, né? Alinhar os fios, na verdade. Então passo a escova por cima assim, ó. Pra alinhar e diminuir o frizz. E depois eu venho por baixo com a escova. Puxo assim e solto. Que é pra desgrudar da raiz e ficar mais soltinho o cabelo, tá? Aí eu dou uma sacudida assim, ó. Pra soltar bem. E pronto. Essa parte aqui de trás já tá pronta. Eu nem amasso muito aqui pra formar cacho. Porque aqui já é bem definido. E o resto do meu cabelo não é. Então pra não ficar tão menor, eu só vou sacudir. Demorei mais nessas partes aqui atrás, gente. Pra poder explicar pra vocês bem detalhado. Mas agora a gente vai acelerar mais um pouco, tá? Cheguei aqui, ó. Na metade do meu cabelo. É difícil pra gente finalizar do jeito daqui, né? Claro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em três partes, ó. Pego a unha aqui, ó. Bem retinho. E divido essa lateral. Ó. Pra frente. E essa lateral aqui também. Pronto. Essas mechas aqui eu vou fazer depois. Essa parte aqui de trás do meu cabelo. É a parte mais ressecada que eu tenho do meu cabelo. Eu vou usar esse óleo aqui. Que é um óleo da L'Oreal. Absolute Repair Oil. Aí, ó. Vou pegar aqui um pumpzinho dele. E vou bem aqui nessa região. Pronto. Agora eu vou dividir essa parte do meu cabelo em duas mechas, tá? Eu tô dividindo mais o meu cabelo, gente. Na hora de fazer essa finalização. Vou pegar o creme. Eu peguei essa quantidade. É bastante creme? Um pouco mais o meu cabelo suga. E essa parte aqui, onde o macho tá precisando de atenção. Então eu preciso passar bastante creme. Então, ó. Apliquei. O cabelo sugou tudo. E aí, ó. Pra fazer a fitagem, eu vou dividir essa mecha aqui em dois, ó. Pega a unha aqui. Divide. Aí pega a mecha. Pega a escova. Vou aqui até o contrário pra vocês verem bem, ó. Vou pegar por baixo e soltar. Aí depois eu pego a outra mecha que eu dividi. Pego ela aqui. Dou aquela alinhada por cima. Depois vou por baixo e jogo. Seguro o polvo aqui. Vou dar aquela sacudida aqui atrás. Ó. Pra ele soltar bem. Viu que não tá ficando nenhum buraco aqui no meio? É isso que a gente quer. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa na lateral. Só não vou usar mais óleo, tá, gente? O óleo só usei naquele lado mesmo aqui atrás. Que não tá mais ressecado. Peguei o creme. E vamos embora. Agora eu vou acelerar mais esse vídeo. Porque o processo é o mesmo. Olha o truquezinho aqui. Até pausar o vídeo pra gente ver isso, ó. Olha o truque aqui da escova no final. Eu vou torcendo ela assim, ó. Aí o cacho já enrola aqui, tá vendo? Isso aqui ajuda muito na definição. Depois eu dou aquela amassadinha. Agora vamos para o topo do cabelo. Aquela parte que eu falei pra vocês que precisa e merece muita atenção. Quando eu chego aqui, eu vou dividir o meu cabelo em duas partes pra começar, tá? Multidade generosa também. Porque essa parte, como eu falei, a gente tem que caprichar. E, ó, pega a mecha aqui e vai distribuindo. Chego perto da raiz. Se você não gosta de raiz volumosa, inchadinha, né? Como a gente chama, passa o creme perto assim, tá? Só não é legal você colar o creme no couro cabeludo, tá? Isso pode dar caspa no seu cabelo, ficar coçando lá. Então não cola no couro cabeludo. Chega perto, mas não no couro cabeludo, ok? Aí agora a gente vai começar a dividir as submechas aqui. Eu vou pra cima, assim, eu jogo o cabelo pra cima, pra ele ficar com a raiz bem solta. Como a raiz aqui do meu cabelo é mais lisinha, ela tende a ficar lambida. Então eu faço isso pra ela não ficar lambida, tá? Pra ela ficar bem alta, então. Nessa mecha aqui da frente eu gosto de fazer dedo liso. E aí o toque final de tudo. Dou uma sacudida, amassa aqui na frente. E pro cabelo ficar completamente soltinho, a gente vai fazer isso com o cabelo todo. Então joga o cabelo de lado assim, ó. Dá uma sacudida pra ele desgrudar, ficar mais soltinho, ativar a definição. Depois joga pro outro lado, faz a mesma coisa. Aqui, uma camisa de algodão vai te ajudar também a evitar o frizz, tá? Então se você tem guerra com frizz, usa uma camisa de algodão aí pra fazer essa etapa do seu cabelo. Vai ajudar bastante. E eu tô amando pra ativar muita definição. Então pego ela assim, ó, aberta. Coloca a palma da mão por baixo, as duas mãos. E vou, ó, das pontinhas, na pontinha assim do cabelo, eu vou amassando até chegar aqui na raiz. Aí eu dou uma apertada e solta. Vou fazer isso no cabelo todo. Eu só seguro aqui, chegou aqui em cima, aperta e solta. Joga o cabelo pro outro lado, dá uma sacudida assim pra desgrudar e faz a mesma coisa. Olha essa definição ativada, gente. De quebra, isso aqui até ajuda a diminuir, né, a quantidade de água, de creme no cabelo. E acelera até pra ele secar mais rápido. E falando em secar, vou deixar o meu cabelo aqui quietinho. Na verdade, deixa eu mostrar uma coisa que eu uso pra segurar o cabelo. Olha que legal, tá aqui. Pronto, o negócio... Arranchei! Eu uso essas presilhazinhas aqui, ó, pra segurar o cabelo e não desmanchar os cachos, tá? Mas pra tirar o cabelo do meu rosto enquanto eles secam. Aí eu deixo o meu cabelo secar desse jeito, porque ele não fica caindo no meu rosto. Não vai desmanchar o cacho aqui. E eu não mexo mais no cabelo. Deixa ele secar quieto. Não fica amassando, apertando, nada. Ó, não tem buraco aqui no meio, tá vendo? O cabelo todo certinho. Pronto. Vou deixar ele secar assim e já volto pra mostrar pra vocês como é que eu termino de finalizar, quebrar o durinho. Então peraí que eu já volto. Voltei! Cabelo secou e está naquele aspecto de durinho, olha só. Aí eu vou tirar aqui, ó, minhas presilhas com cuidado pra não sair assanhando o cabelo inteiro, né? E agora a gente vai quebrar esse durinho aqui e amassar o cabelo. E sem mistério é só amassar mesmo. Se você quiser também pode usar um óleo capilar, tá? Igual esse que eu usei aqui, ó, também você pode usar pra amassar esse durinho aqui. Esse barulho é zoio aqui embaixo nos meus pés brincando, tá gente? E aí, ó, sem mistério eu vou amassando de baixo pra cima, porque eu gosto de ativar volume no meu cabelo. Se você não gosta de ativar volume, vai amassando assim, ó, apertando o cabelo, que aí ele vai tirando o durinho e evita que dê muito volume, tá? E também que ative muito frizz. Eu gosto de assim, ó, de baixo pra cima mesmo, porque eu não ligo pra frizz, eu também quero volume, então eu vou fazendo isso. E também eu vou com os dedos assim, ó, por dentro aqui, ó, eu enfio aqui como um pente garfo e vou sacudindo a raiz do cabelo. Então eu vou fazer isso até meu cabelo secar completamente, não tiver nenhum cachinho mais com aspecto de durinho. Mas o resultado do cabelo da finalização é essa. Olha só, gente, como o cacho fica soltinho, soltinho, não tem dividão nenhuma, tá vendo? Não tem buraquinho nenhum, tá super definido. E o melhor de tudo, você pode jogar, ó, pro lado que você quiser, ó. Se você quiser o cabelo todo pra um lado, é só jogar que o cabelo fica. Se você quiser pro outro, ó, joga o cabelo aqui e ajeita ele por cima, ó. Ele fica. Se você quiser dividir o cabelo quase que no meio aqui, também é possível, ó. Você vai fazendo repartições aqui por cima. Divide o cabelo no meio. Ele ainda está assim, meio lambidinho aqui em cima, gente, porque tá úmido aqui, ainda não terminou de secar. Mas quando terminar de secar, ele não fica assim mais não, tá? Depois eu mostro um take. No final do vídeo eu mostro um take aqui, como ele fica totalmente seco. Porque realmente, preciso terminar esse vídeo agora pra vocês. E outra coisa que é melhor de tudo, esse cabelo dura muitos e muitos e muitos day after, gente. Vou mostrar pra vocês também aqui no finalzinho. O meu dia seguinte, como esse cabelo amanhece, pra vocês verem. Vou tentar mostrar quantos day afters eu vou ter com esse cabelo aqui, tá? Então fica até o final do vídeo pra você conferir isso. Maravilhoso, maravilhoso. Agora fiquem aí com as cenas do day after desse cabelo. Tchau. Na hora de tomar banho eu uso uma touca plástica pra proteger o cabelo, tá? E fica bem bonito, assim. Só que não. Mas protege o cabelo, é isso que importa. Na hora de dormir eu falei pra vocês, né? Que eu durmo com o cabelo todo jogado por cima do travesseiro. E é assim mesmo, gente. Não prendo o cabelo, nada. Eu durmo assim. Gente, esse é meu day after. Depois que eu dormi lá, né? Hoje é sábado, finalizei o cabelo ontem, ó. E esse é o meu day after. Olha só como o cabelo tá. Ó. Os cachos ficam bem perfeitinhos. A única coisa que assanha um pouco são essas mechas aqui na frente, ó. Porque aqui tem muito baby hair, tem cabelinho novo. Então sempre fica assim, ó. Assanhadinho. Mas aí é só pegar uma gelatina, um cremezinho rápido e passar. Eu tô me arrumando aqui pra ir pro culto. E aí eu vou fazer algum penteado. Talvez eu mostre pra vocês aqui o que é que eu vou fazer nesse cabelo. E nesse dia aí, gente, é o meu segundo day after, tá? E aí eu fiz outro penteado também. Eu ia pro culto. E aí eu só borrifei um pouquinho de água no cabelo. Peguei um cremezinho e fiz um rabo de cavalo, tá? Mas eu podia ter refeito os cachos todos de novo. Só que eu queria prender o cabelo. Mas aí, só pra mostrar pra vocês como essa finalização dura muito. E aí na segunda-feira também eu ainda fiz, que foi o meu terceiro day after. Eu ainda fiz outro penteado. Eu só fui lavar o cabelo na terça-feira. Ou seja, no meu quarto day after. Olha só como dura essa finalização. E aí de quebra vocês ainda estão vendo um penteado. Dois penteados aí pra vocês nesse vídeo, né? Já deixa o like pra mim aí embaixo, hein, minha gente? Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Que tudo isso aí, ó, foi conteúdo que foi lá pro Instagram. Jessica Mello Oficial. Tchau. Tchau.